Isaías capítulo 27 Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o leviatã, a serpente veloz, e o leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo e a cada momento arregarei para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarsas e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel e encherão de fruto a face do mundo. Porventura, feriu-o ele como feriu aos que o feriram? Ou matou-o ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida, contendesse com ela quando a rejeitasse. Ele a tirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de si haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé. Porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali passarão os bezerros, e ali se deitarão, e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto